Ajude o canal a continuar com os vídeos diários. Participe da campanha no Apoia-se. Receba recompensas e ajude na sobrevivência do canal. Link no comentário fixado. Darak, todo mundo faz essa pergunta, né, mano? Pô, Marquinhos, quem será que vai levar esse primeiro split? Acho que você tá falando do CBLOL, né? Darak, pelo que eu estudei, o time que for campeão vai levar. Pode ferir os paraquedas e camisinha. Quando o paraquedas falha, é uma pessoa menos. Quando a camisinha falha, é uma pessoa mais... A porra é que você não tem de altura, ou você tem determinação pra ser uma submissa? Tem algum Master normal no serve? Pô, isso é diferente, viado. Pô, não tem como, não, sério, não tem como, mano. Tu mesmo vai ter que comandar. Impecável. Sua equipe destruiu ele, tudo. Ele se perdeu. Ah, mano. Pô, eu apronto muito. Esse é o servidor brasileiro de Liga of Legends. Pra vocês aí. Esse é o servidor brasileiro. Você me amaria o meu caralho pra salvar o susquite das garras do vireiro? Pô, com certeza dá. Porra, não esgoto, cara. A Yael é verdade que quando começa a tocar com que você se sente em um anime virando um demônio e cacetando todos. Foi. Foi. Eu não me imagino. Eu sou o demônio. É amigo. Eu estou a troca. Tá contra o Kenzie, tô ligado, pô. É o segundo game que a gente cai contra o Kenzie. O primeiro, eles topou o meu jungle. Come on, I keep it. Eu acho que eu vi alguém aqui, ó. Cuidado. Eu tenho, mas não sei botar essa guardia assim. Aqui, ó. Vem aqui. Mira aqui na pedra. Nesse lugarzinho aqui, ó. Calma aí, cadê? Aê! Presente! A mãe do Enve, hein, mano? Isso aí foi até uma coisa esquisita que aconteceu, tá? Rapaz, a mulher veio de Recife, chegou aqui, pediu aí pra, né? Pra galera, pra poder... Foi por mim. Eu facilitei esse... É, não, então. Mas primeiro ela foi pedir pra Riot, né? Falou, pô, vim de Recife. Será que tem como assistir meu filho jogar o CBLOL? Disseram não. Ô! Então, isso que eu ia falar, mano. Tipo assim, a Riot não deu ingresso pra ela. Não deu ingresso pra ela, mano. Ela teve que vir pedir pra Willian das lendas, rapaz, pra poder ver o filho jogar, velho. Eu te trouxe aqui pra ver se você me escuta. Tudo isso significa o quê? O Michael Jackson reencarnou em mim. Meu Deus, eu tô lá dentro da sua irmã e morri. Caralho, ele me empurra pra muito longe, velho. Meu Deus, cara! Olha tu jogando, mano. Meu Deus, não precisa nem pegar CS. Eu tô com trade farm. Você tá com um? Meu XP, dois. E aí, Dolly? Vou liberar roubado depois. E aí, Kenzie? Tá jogando um LOLzinho? Minecraft, Dog. Tentei ser insano. Acho que essa foi a melhor frase que alguém já lançou depois de um flash assim, velho. Tem um Heimer pra tankar? Meu Deus do céu. O que você achou do Jax? Do Hobbs? Ah, muito bom, né? Só falta Minha, Economia, Controle de Wave, Skill Time. Quando puxou o Wave, quando não dá Engage, quando não dá Dive. Quantas vezes ele pode morrer no jogo, a build, o PF, quantas vezes ele pode pular no adversário, quantas vezes ele não pode pular. E, tipo, mais um pouco, acho que ele fica com o fubão, tá ligado? Legal! Bom bye do Netuno, tá? Especialmente contra a Vai. Cara, eu lembro até hoje de um treino que eu joguei na Kabum contra, acho que era a Loud. E o Tim tava de Galio, e o robô de Camille, e o Dudes pra gente ganhar a última fight, ele vendeu algum item e comprou umas zônias. E aí os caras não entenderam quando eles viram a Decay de zônias. E a gente ganhou a fight porque a Camille pulou nele, não esperava que ele tivesse umas zônias, ele deu zônias e matou todo mundo. Tipo assim, a linha entre a genialidade e a imbecilidade, ela é muito tênue. Eu, depois que eu entrei na live do Pedro, do Chá Queen, eu falei, caralho, Pedro, aconteceu. Ele o quê? Perdoou a virginidade? Eu falei, não, ainda não. Ele o quê, então, caralho? Eu falei, mano, eu virei a análise do Lord Semen. Eu vou olhar, mano. Jogo ruim, só meia puta. Tô brincando, você tem direito à sua opinião. Ô, Raquim, já falaram que você parece o Diego? Aquele tigre, né? Você sabe. Caralho, parece mesmo. Caralho, a Leite quebrou. Ah, não. Não! Meu Deus! Que isso? Primeiro do dia. Passar uma visão... Cara, o cara pode ser prata. Ele tenta me passar uma visão de rir, hein? Eu aceito, tá ligado? Eu não. Vai tomar, não. Prata tem que ficar quieto, pô. Tá maluco? Você está visão de prata? Cala a sua boca, seu prata. P***, lê das lendas, Lia. Fui viajar e em vez do Ranger estar treinando na sexta-feira, ele estava na praia. Até tirei uma foto dele com o meu amigo. Ah, o meu time chegou pra me matar, Viac. O cara chegou, literalmente, pra dar um stun pra piora. Mano, esses caras são uma praga do Egito, moneque. Não tem jeito de... Diga o que é desejado. Agora! Vamos gravar. Ai, é que implique lá, eu ia muito... ...terapêutico. O hunter nunca resta. Não tão rápido. Vai tomar no cu. Só tem vocês dois, mano. Que porra é isso? Esses caras tão brisando. Cara, que brisa é essa, véi? Não, agora, caramba, isso aqui vai dar, véi. Eu? E tu? Sabe o que isso significa? Cara, que porra é isso? A verdade que essa org tem de ser humilhada, de ser humilhada. A PEN tem o amor platônico, caralho, porque é correspondido. A PEN ama a humilhação e a humilhação ama a PEN. É impressionante o negócio desse. Esse time é absurdo, absurdo. O João Tudinho quer jogar bem, afundam ele. E você não acredita, o B-Boy tá jogando mal. O B-Boy precisou de duas semanas pra ser estragado. Vocês precisaram de duas semanas pra estragar o B-Boy. Vocês são inacreditáveis. Por que o Demis tá jogando Remerdin, meu? Remerdin é um mid laner, é um top laner. Você não sabe jogar nem com suportes, cara.